Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Vou te passar uma visão de um jeito original Muito louca de balinha de lança já tá normal Ela abre, ela trava, ela vai descendo com a bomba na vara Ela abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bomba na vara Abre, ela trava, ela vai descendo com a bomba na vara Ela abre, ela trava, ela vai descendo com a bomba na vara Ela já tá louca, embaçando ela aqui e o que ela desce Dava, 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 Dava do navar Ela aqui e o que ela desce Dava, Dava, Dava do navar Ela aqui e o que ela desce Dava, Dava do navar Porra, 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 na busque Ela abre, ela trava, Ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, Ela bate, bate, bate com a bunda na vara Abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bunda na vara Mais uma edição, é o DJ Cláudio da produção Mais uma edição, é o DJ Cláudio da produção Vou te passar uma visão, de um jeito original Muito louca de balinha de lança, já tá normal Abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bunda na vara Abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bunda na vara Ela já tá louca, ainda só nela que o que ela desce Travando, 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 travando na vara E ela aqui é o que ela desce Ela aqui é o que ela desce E tá andando na vara E tá andando na vara Porra, 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 na minha vida Porra, 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 n contrôle Porra, 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 na minha vida Ela abre a trava, ela vai descendo, acabou de gravar Ela abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bunda na vara Abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, ela bate, bate, bate com a bunda na vara Mais uma edição, é o D.C. Cláudio da produção Mais uma edição, é o D.C. Cláudio da produção Porra, pra mim você é o mais pica danado